E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no canal do VFB Body Mod. Gente, esse vídeo não tem nenhum tema específico direcionado assim pra conversar, mas um papo que eu queria ter mais informal com vocês, contar umas novidades do canal e algumas alterações, meu planejamento pro final do ano, eu acho que preciso me aproximar mais de vocês e contar um pouco mais, sabe? Então, primeiramente eu queria falar que eu vou estar no Tato Week no final do mês de outubro, no dia 20, 21 e 22 de outubro. Então, se você tá planejando ir e quiser me encontrar, quiser um adesivo, quiser participar do vídeo, manda uma DM ou deixa aqui no comentário, porque, cara, é muito importante essa interação e eu vou estar lá gravando, fazendo minha cobertura como eu sempre faço também, fazendo entrevistas, distribuindo adesivos. Então, se você quer participar, quer tirar uma foto, ou se você tiver e quer bater um papo, me avisa que eu vou estar lá nos... provavelmente sábado e domingo, sexta-feira eu não sei, porque eu trabalho, mas provavelmente sábado e domingo eu vou estar lá. Então, é isso. Conto com vocês lá. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é, gente, cara, a maioria das pessoas que visualizam o meu canal não são inscritos. Então, não deixa de se inscrever aqui embaixo, deixa aquele like. Cara, custa nada. Custa 10 segundos pra você e pra mim é muito importante. Faz toda a diferença, até na minha motivação pra gravar vídeo. Então, deixa aqui o seu like e sua inscrição, fechou? O outro ponto que eu queria mostrar pra vocês é que, ao longo desse ano, eu venho aprimorando o meu material de gravação pra trazer um conteúdo de melhor qualidade pra vocês. Não sei se vocês viram, no Rio, se eu postei no Instagram e também no último vídeo, a qualidade da imagem tá ótima. E eu queria até mostrar pra vocês aqui... Tudo bem? Tô gravando pra vocês aqui. Essa aqui é a minha webcam. Mas, queria mostrar pra vocês aqui é o meu equipamento novo. A minha nova camerazinha. Iluminação. Tem até um microfonezinho aqui que eu ainda não utilizei. Tô utilizando o meu do computador. Mas, é isso. Novo equipamento pra gravar pra vocês. Vai ser muito legal. Então, vai ser muito legal se eu for viajar, se eu for fazer coisas diferentes. Mas, vamos voltar pra lá? Então. Então, pessoal, tipo... A ideia daqui é... Porque, assim, deixa eu contar aí a primeira história. Voltar um pouco e me acalmar um pouco. Eu tinha a minha Canon SL3. Só que, cara, ela queimou por alguma razão. Eu acho... Eu usava aquele adaptador que, quando a gente tava na tomada, eu acho que pifou. Alguma razão, alguma coisa. E eu pensei, cara, preciso comprar uma câmera nova. Eu tava até usando o meu celular. Que não é um celular ruim. Ele é um celular intermediário. E dá pra gravar bem, sabe? Dá pra gravar legal. Mas eu falei, ah, cara... Eu quero um conteúdo... Eu quero comprar uma câmera legal. E eu tô em muitos grupos de editor, de gravação no Facebook. E, cara... Eu comprei essa câmera, que é uma ZVE-10. Que é uma de entrada, assim... Parecida com a SL3 da Canon. Só que da Sony. Eu vi no AliExpress, por um valor super legal. E eu falei, cara... Eu vou comprar, dividi em 20 mil vezes. E comprei. E aqui está... Eu não sei se dá pra ver, né? Porque passa por renderização. Passa por... Pela diminuição de qualidade do YouTube. Mas, assim... A qualidade está muito melhor do que anteriormente. E eu espero que vocês tenham percebido isso. E é isso. A minha ideia é, tipo... Trazer conteúdos mais legais. E mais diversificados. E com melhor qualidade aqui pro canal. E essa câmera, ela é bem menorzinha. E eu não sei se vocês viram. Vou mostrar de novo pra vocês. Eu não sei se vocês viram. Mas, assim... Tem uma cagezinha. Aqui... Aqui a luz atrapalha. Mas tem uma... Uma proteçãozinha aqui, ó. Que ela ajuda a feitiçar a luz. A feitiçar o microfone. Então, assim... É muito legal. Porque você consegue... Porque você... Eu consigo, tipo... Segurar da melhor forma. Eu consigo botar aparatos. Então, fica muito mais legal. Pra trazer conteúdos pra vocês. É... E é isso. Então, por favor. Não deixa deixar aquele like. Deixar aquela inscrição. Porque, cara, né? Preciso ter esse... Esse retorno de investimento. Não é nem dinheiro, né? Porque vai demorar pra caramba pra ganhar dinheiro. E também eu não faço por dinheiro. Mas, tipo... Pra saber que vocês estão gostando do canal. Pra saber que vocês estão gostando do conteúdo. Beleza? Um outro ponto que eu queria trazer pra vocês. Que aqui que é meio aleatório. Mas... É o meu novo alargador. Na verdade, esse alargador foi a produção. Que me deu. Em junho. No meu aniversário. E... Cara, ele era um pouquinho maior do que eu tava. Do que esse. Esse é 34. Esse aqui é 36. E eu tô no processo de alargamento. Né? De alargar a orelha. E eu consegui passar esse. Eu tô tentando passar esse. É... Mas... Queria mostrar pra vocês só. Não tá nada demais. Mas... Olha, meninas. Vocês estão vendo? Olha. Olha. Que bonito. Então... É... Peraí. Uh... É. Aí foi. Então... É... Esse alargador é de 36 centímetros. Centímetros. Milímetros, né? 3,6 centímetros. Cara, muito bonitinho. Olha como fica perfeito. E eu queria ter que conversar com você. Cara, o negócio é bizarro. Como... Eu comecei com 18 anos, eu acho, até o alargador. E eu comecei pequenininho, com 3 milímetros. E eu sempre fui aumentando, achando... Ah, cara. Não vai dar em nada. Ah, cara. Não vai dar em nada. Eu não vou crescer muito. Vou parar nos 10 milímetros. Não. Vou parar no 14. Não. Vou parar no 18. E agora eu tô com 36. Mas, gente. Sério. Agora eu vou parar. Não só vou parar. Vou pro 40 no máximo. Porque, cara. Eu trabalho no... Eu trabalho em publicidade, né? Mas eu trabalho numa empresa bem tradicional. No mercado tradicional. Então, eu também não posso abusar muito. E botar argolas... Alargadores muito grandes. Fazer muita modificação. É meio foda. Mas... Até é um tema que eu vou trazer um vídeo pra vocês. Pra conversar sobre. É... Mas, enfim. Eu vou deixar nesse tamanho mesmo. Por enquanto. Por um bom tempo. Por causa dessa questão. Principalmente também, cara. Tipo. Eu acho que tá bonito. Se tivesse me incomodando. Até aumentaria. Mas, como não tá me incomodando. Eu tô gostando. Então, por que não, né? Então, é isso, gente. É um vídeo super rapidão. Queria agradecer também que a gente passou dos 1.200 inscritos. Na verdade. Se você tá vendo esse vídeo. Talvez ela tenha até abaixado um pouco. Porque é foda. Às vezes eu consigo 4 inscritos e perco 5. Às vezes eu consigo 2. Perco 2. Enfim. Então, agora que eu tô gravando esse vídeo. Tô com 1.200 e 1. Então, é isso. Queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Não perca que tem 3 VFBcasts recentes lançados. Do Danilo. Do Kaique. E da Tuila. Então, não deixe de ver. Vou deixar na descrição. E também é só acessar o canal. E é isso, pessoal. Valeu. Até que o vídeo ficou um pouquinho longo. Eu tava vendo aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha aproximado de vocês mais. É isso. Um beijo na bunda. E até o próximo vídeo.